Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, a Ana por aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu venho trazendo para vocês, olha só essa visão aqui, pano de prato já prontinho, uma encomenda aqui, né? Acabei de finalizar. E aí eu peço para você que ainda não deixou o seu like aí, deixa o seu like que vai me ajudar muito. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? E depois aí comenta, né? Se você também produz bastante pano de prato. Estou aqui, gente, com um kit semaninha, são sete panos, a cliente encomendou vários panos de prato, né? Sete, com um biquinho todos brancos, né? A primeira vez que eu faço barradinhos assim todo branco no pano de prato e ficou lindo, né? Um charme. Eu vou abrir aqui os panos, mostrar para vocês e depois eu vou mostrar para vocês, gente, o jogo de cozinha que eu já terminei. O vídeo anterior eu mostrei para vocês que eu estava produzindo e faltava ainda fazer uma parte azul do jogo e depois finalizar com bico. Então, já está finalizado e eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Hoje é terça-feira, tá? Terça-feira, dia 18. Agora já é umas três horas da tarde, gente. E aí eu já estou aqui, né? Para postar também. Já fiz o Reels aqui e estou para postar no status do WhatsApp, né? Sempre quando eu faço as peças, eu gosto de postar lá no status, no Facebook e também preciso tirar foto aqui do jogo de cozinha que ainda não fiz, tá bom? As fotos. Então, vou abrir todos esses panos aqui e mostrar para vocês essas estampas lindas e mostrar também o jogo de cozinha finalizado. Olha, gente, já coloquei aqui e abri todos os paninhos de prato. Vou mostrar aqui um por um para vocês. É bem rapidinho, né? São sete panos e olha só, gente, que lindinho. Esse é o barradinho da Paikela Soares, tá bom? Vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o link dessa videoaula. Eu já estou craque aqui, já estou fazendo, né? Sem a videoaula, porque é bem rapidinho, gente, esse bico. Eu amo fazer ele, ó. Ele é muito rápido de fazer, são duas carreirinhas só, né? E ele é bem rapidinho mesmo, realmente. Comecei ontem à noite, finalizei hoje pela manhã e agora à tarde eu estou tirando as fotos. Então, olha só, que lindo que ficou esse biquinho aqui, gente, ó, branco. Olha só, a próxima estampa aqui também de frutas, né? Olha que lindinho que ficou. Barradinho branco fica bem delicado, né? Olha só, deixa eu ver o próximo aqui. Olha, o próximo aqui é da Galinha da Angola. Todos têm frase bíblica. Que lindinho, gente, olha só. Passar bem rapidinho aqui para vocês. Olha só, que lindo da menininha. Esse aqui ficou bem lindo, né? Eu acredito que ele combinou bastante por conta do vestidinho dela, que tem branco também. Então, eu achei que ficou bem legal esse daqui. Eu pegaria para mim, né? Mas já está vendido, né? Que de semaninha. Olha só, que lindinho esse daqui também de frutas e frases, né? Ficou bem legal. Tenho mais um aqui também, cestinho, morango, né? Olha só, com frase, maravilhoso. E por último, gente, ó, finalizando esse daqui. Tá vendo? Então, assim, é um bico bem rapidinho de fazer, né? Bem simples mesmo. Tá vendo? E você faz várias em um dia, né? Então, eu super indico para vocês, tá bom? Agora, eu vou pegar o jogo de cozinha e mostrar para vocês aqui o jogo de cozinha finalizado, gente. Consegui finalizar. Olha só, gente, o tapetinho aqui da cozinha. Ele é um jogo de cozinha, né? De três peças. Finalizado aqui, ó. Vocês vão escutar alguns barulhos no vídeo, gente, porque tá tendo obra, né? Aqui do lado de casa. Então, assim, eu vou gravar os vídeos aqui de qualquer forma para o canal não ficar sem vídeo, né? Então, com barulho ou sem barulho, com criança, vai ter que ter vídeo aqui no canal, né? A gente tem que se esforçar mesmo. E aí, olha só. Consegui finalizar aqui. Lembra que eu fiz vários squares, né? Então, eu coloquei esse verde água, coloquei esse azul turquesa, coloquei o vinho. Então, eu achei que ficou super bonito, gente. Olha que lindeza que ficou, né? O modelo Mari com square, né? O square diferente. E ficou maravilhoso. Ele é um tapetinho médio. Eu não medi ele, mas eu acredito que ele tá medindo aqui 65 centímetros, tá, gente? Uma base aqui que eu tô tendo. Fiz ele no fio 8, né? Todo ele no fio 8. Aqui, essa parte. E só essa parte aqui, que foi fio 6, né? O barbante que eu tinha aqui, eu fui fazendo. Percebi que ele tava mais fino e era fio 6. Mas ficou lindo, né? Eu achei que ficou super bonitinho. A combinação bem diferente. Agora, aqui tá o outro tapetinho finalizado também, ó. Só não vou abrir ele, porque vocês sabem que é a mesma coisa, né? finalizado, né? Com sucesso aí. Só vou fazer os arremates aqui, ó. Então, a pontinha da linha aqui. E agora, eu vou abrir a passadeira aqui, né? Ela está aqui, ó. Eu vou abrir um pedaço dela aqui, pra vocês verem, gente. Olha só como que ela ficou lindinha, gente. Essa passadeira. É que na mesa fica sem jeito aqui, né? Mas olha só. Olha só, gente. Essa passadeira aqui, maravilhosa. Tá vendo? Eu gosto muito de fazer essa... Esse modelo Mari. Eu achei que ficou bem legal. Ela é bem rápida de fazer também, né? E eu achei que ficou super bonito, gente. Não ficou? Fala aí nos comentários comentários. Se vocês gostaram aqui dessa combinação diferente mesmo, né? Uma combinação aí que... Não, eu nunca vi essa combinação em lugar nenhum. E aí, eu fiz aqui compondo as cores que eu tinha. Gente, eu falei pra vocês no outro vídeo que essa passadeira ia ficar por volta de um metro e cinco ao metro e dez. Medi. Ela ficou um metro e seis. Olha só. Por um centímetro, né? Eu quase acertei aí a medida. Um metro e seis, gente. Ficou essa passadeira, acreditem. Um metro e seis. Tá ótimo, né? Eu vou vender esse joguinho aqui a cem reais. Tá bom, gente? Vou pesar aqui, depois vou colocar o preço, mas eu acredito que vai ser nessa faixa. De cem e cento e dez, que a maioria dos jogos que eu faço de cozinha é cento e vinte. Então, gente, foi essa aí a minha produçãozinha. Tô fazendo mais coisas, né? Agora eu vou produzir aqui mais uma encomenda intercalando com o Pronto Entrega. E aí, eu venho mostrando pra vocês no vídeo de amanhã, que amanhã é quarta-feira, tá bom? Então, na quarta-feira vai sair um outro vídeo. Vou gravar agora pra vocês o início, né? Dos jogos e venho mostrando pra vocês. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não aparecer esse vídeo, mas no próximo eu vou aparecer, tá bom? E um grande beijo pra vocês. Muitas vendas. Que Deus abençoe a vida de cada uma e de todas as famílias que estão me assistindo aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.